Olá! Neste vídeo mostraremos como escrever o valor de umidade relativa no RHT Climate. Este é o Didrayo nxprog. Ele possui várias entradas e saídas. Este é o RHT Climate. Aqui você pode ver que a umidade está em 63.4%. Nós vamos escrever um valor de umidade relativa no RHT Climate. A conexão para a programação é feita via porta USB. Então vamos conectar o cabo para iniciar com a programação do setup da aplicação. Você deve conectar o outro lado no computador. Agora vamos instalar a aplicação Arduino exemplo. Por favor, vá no site da Novos. Selecione Produtos, Módulos e S. Localize o Didrayo nxprog e clique nele. Esta é a página do Didrayo nxprog. Toda a documentação está aqui abaixo. Aqui está o manual do usuário para referência. A aplicação Arduino exemplo está aqui, a Write Modbus RHT Climate. Clique nela para baixar o arquivo. É um arquivo .zip. Você deve extraí-lo na pasta de sua escolha. Abra a pasta onde você extraiu o arquivo. Clique duas vezes no arquivo sketch write modbus underline rhtclimate.inu. A IDE Arduino irá abrir o arquivo sketch. Este é o código. Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos os comandos para habilitar os valores forçados. Esta é a função que testa a conexão Modbus com o balde-rate de 19200. Esta é a função que espera o valor do usuário entre 0 e 1000 para escrever na umidade relativa. E na aplicação, esta é a função que escreve o valor do usuário na umidade relativa. Esta é a parte que exibe o valor da umidade a cada segundo. Vamos compilar para verificar sua integridade. Esta é a mensagem de compilação realizada com sucesso. Agora, vamos checar a porta com. Ela está correta. Agora, vamos executar e carregar a aplicação de Jail NX Prog. E vamos abrir o console. Este é o progresso do processo de carga do programa. Agora, o programa já foi carregado. E o Jail NX Prog já está executando. Aqui temos o LED com. Aqui temos o status de comunicação do RHT Climate indicando a comunicação com o NX Prog. Podemos observar que a umidade relativa está em 62,8%. Vamos dar uma olhada no console. Agora, vamos escrever o valor de 500. A umidade foi alterada para 50,0%. Escrevendo 1000 no console, a umidade é alterada para 100%. É isso, bem fácil. Muito obrigado.